Bom dia, hoje é meu primeiro dia lá no C, Centro Especializado em Reabilitação. Você vai ver um pouquinho da minha rotina. Estou passando só com um pequeno café e aí nós estamos indo para lá. E aí você vai ver como é que é o espaço maravilhoso no C, no Centro Especializado em Reabilitação, Muscoterapia pelo SUS. Me aguarde aí. Me aguarde aí. Muito bem pessoal, estamos chegando ao Centro Especializado em Reabilitação. E aí Luana, muita ligação para você Luana? Sobre Muscoterapia? Olha pessoal, chegou em Março, hein? Não, Bruno, não! Tá bom, vou te ligar. Olha só pessoal, musicoterapia! E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, estou feliz da vida, né? Estamos aqui no set de musicoterapia no CERF de Maracanãú, centro especializado em reabilitação. Estou muito feliz porque trouxe alguns projetos bacana para somar com a clínica, atendimentos individuais, atendimentos em duplas, atendimentos grupais, atendimentos só para pais. Então, acredito que é um novo ciclo que está se começando e vamos ver aí os frutos desse trabalho. Legenda Adriana Zanotto